Oh, vida de mar, vida de pescador Regresso tão incerto, tenho coração com dor Anil enxentado na cais de bupartida Sentido angustiado e lágrimas de amor Sentido angustiado e lágrimas de amor É uma fusão de fuga com dança contemporânea Um pouco de africano, muito perigoso Um pouco de punaná, é um grande combate É um grande combate, mas é bom É muito bom Ui, 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 é de nobia Ui, que é um grande combate? Ui, 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 u Transcrição e Legendas Pedro Negri